Mano, pega a visão, olha que legal, velho. Tem? Tem. Tem copo não? E aí, mulher, tá bem? Como é que você tá? E aí? Qual foi? Tá bem? Que agência de modelo que você trabalha? Modelo, é? Trabalho na UFC. Como assim, UFC? Modelo, UFC, ué. Você é lutadora, não é modelo, não? Não, sou lutadora. É sério mesmo? Sério. Tá zoando. Sério? Caraca, de onde que veio essa vontade de lutar? Na verdade, nunca tive vontade, né? Foi acontecendo e acabei virando aí. Mas nunca tive vontade de ser lutadora. E começou a lutar, tipo, treinar? O que que esporte você começou? Eu comecei no futebol, na verdade. Eu jogo desde pequenininha. Então já começou no esporte, já? Comecei com nove anos. Aí conheci o professor de jiu-jitsu jogando bola. E migrei pro jiu-jitsu, na verdade, na época era submissão. Eu não tinha kimono. Não tinha nem condições pra comprar kimono, você vê. E aí eu comecei a treinar submissão. Depois, ele, ah, você tem talento e tal. Fez eu largar a bola. Me fez escolher um dos dois, né? Porque, na verdade, me machucava muito mais jogando bola do que lutando. E aí virou profissão. Olha que interessante. Repete o que você falou. Você se machucava muito mais jogando bola do que lutando, né? Sim. E as pessoas normais, ou quem não entende de luta, acha que a luta traz mais prejuízo do que lesões do que... Sim. Quando eu falo que eu sou lutadora, as pessoas falam logo. Nossa, já quebrou alguma coisa? Lutando eu nunca quebrei nada. Eu já quebrei treinando, mas lutando eu nunca quebrei. E todos os ossos que eu tenho quebrado são de infância, né? Caraca, você começou no submissio. E como foi a entrada no UFC? Pô, como assim? Como que você foi parar no UFC? Então, no UFC, na minha opinião, foi rápida, né? Tipo, uma carreira rápida. Porque eu comecei com 21 anos. E aí, comecei com 21, já estreiei. Com três primeiros meses de treino, já estreiei na minha luta profissional. Fiz a primeira luta profissional. E aí eu foquei muito no jiu-jitsu, que é o que eu amo fazer, né? O jiu-jitsu com pano. Eu ganhei o mundial em 2015, o mundial de jiu-jitsu. E me chamaram para o maior evento na época. Era o maior evento da América Latina. Não sei se você conhece o Jungle Fight. Conheço, né? Eu fui campeã do jungle, defendi. E aí, na época, o Validia começou a me enrolar. E eu saí fora, né? Esperei meu contrato vencer. Falei, cara, vou sair fora, não quero mais lutar. Voltei para a minha cidade natal. Comecei a trabalhar de frentista, no posto de gasolina. E não queria mais lutar, porque... Na época, me sacanearam, né? Falei, ah, não quero mais isso aqui. Aí, eu conheci o meu empresário hoje, que é o Alex Day. E falou assim, eu vou te colocar no UFC. Falei, vai, vem. Vou. E ninguém nunca tinha falado tão firme comigo, né? Sempre falava assim, ah, vamos ver. Ah, que esse cara é brasileiro ou americano? Ele, ele tem... O pai dele, acho que é brasileiro e a mãe é americana, se não me engano. Então, ele é... Os dois, né? Uhum. Ele fala inglês fluente. E aí, vou te colocar, vai para o Rio. Não, queria que fosse para Miami. Eu falei, cara, eu não vou, meu filho. Você é louco? Vou deixar meu filho aqui sozinho e não vou. Aí, então, vai para o Rio. Aí, fui para o Rio e aí começou a minha carreira bem profissional mesmo. Eu já era profissional, só que na época eu levava muito assim na brincadeira. Para mim era uma diversão, uma real diversão. Aí, depois que virou profissão, esporte de verdade e tal. E hoje você tem quantos patrocínios? Cara, patrocínio é muito difícil, principalmente para atleta no Brasil. No Brasil é muito difícil. Se eu te falar que eu tenho um patrocínio, eu estou mentindo. Eu tenho várias parcerias, mas patrocínio, meu Deus do céu, é muito difícil. Então, a luta hoje no Brasil não é tão vista como um patrocínio chegar lá e... Cara, vocês levam o nome do Brasil para o mundo. Por que não tem um patrocínio? Então, eu não sei o que acontece. Eu não sei se eles pensam assim, ah, já chegou no maior evento do mundo, né? Não precisa mais. Ou então, porque assim, quando eu comecei também, eu não tinha patrocínio. Eu até reclamava disso na academia. Eu falava, cara, os caras não querem ajudar quem está em cima e nem quem está começando. Porque quem está começando realmente precisa mais, né? Só que eles não ajudam nem quem está começando e nem quem já está lá. Nem pela divulgação, por exemplo. Ah, eu vou ajudar aqui. Não quero ajudar, mas vai valer a pena para mim, né? Pela divulgação. Sim, sim. É muito difícil. Caraca, então você chegou no UFC sem patrocínio e está no UFC sem patrocínio. Sem patrocínio. Nossa, na época, minha mãe estava falando isso ontem, que foi assim, foi um erro, um mesmo, um erro que deu certo, né? Na época que eu estava na minha cidade, São Geraldo do Araguaia, no interior. Quando eu fui para o Rio, o prefeito da minha cidade falou assim, você vai que eu vou te dar dois mil reais todo mês. De que cidade que você é? São Geraldo do Araguaia, é interior do Pará. Pará, cidade do Pará. Aí ele... Não, escuta essa história. Eu fui para o Rio, né? Achando que quando eu chegasse lá ia cair dois mil reais na minha conta. Quando eu cheguei lá, não caiu nada e esse prefeito nunca mandou nada até hoje. Só que assim, ele me deu o incentivo de ir, né? Porque se eu não tivesse me enganado, eu não teria ido, então. Então, existem coisas que vêm para o bem, né? Que foi legal para o caramba. Mas ele nunca ajudou. Caraca. Eu vou falar com o meu público aqui um minuto, tá bom? Galera, a Mansão Maromba hoje, ela está com um planejamento que é patrocinar pessoas do físico e turismo, patrocinar artistas da música, né? A gente teve reunião ontem com o Salvador da Rima, vai ter reunião hoje com o Marques. E a Mansão Maromba hoje é uma empresa, né? Um grupo que vai patrocinar pessoas do esporte, pessoas com dom, né? Igual ela, não tem nenhum patrocínio. Então, a Mansão Maromba hoje vai oferecer um patrocínio para ela. Será que ela vai aceitar? Eu queria pedir a opinião de vocês, mas como não é ao vivo, já é fato. Seguinte, antes de iniciar nossos vídeos, né? Eu queria deixar esse primeiro vídeo e te oferecer alguma coisa. Eu queria ver se você aceitasse. Qual vai ser a próxima vez que você vai lutar no ADC? Eu vou lutar em setembro. Não tenho data e nem adversário ainda, porque eu estava no processo de mudança, né? Eu morava no Rio, vim para o Pará. Vim para São Paulo. Tá. E eu, falando com voz da Mansão Maromba, estou te oferecendo um patrocínio. Sério? Sério. Olha, que honra ser patrocinado pela Mansão Maromba. É, e não é um patrocínio de imagem, né? Que muitas vezes você falou, é um patrocínio, não é um patrocínio de suplemento, não. Eu quero fechar um contrato com você. Doze meses você vai ser patrocinada. E a gente vai te dar um valor para você levar a Mansão Maromba onde for. E quem sabe a gente, o dia que você for lutar, a gente tá junto, a gente toaninha da Mansão Maromba. Tá lá com você vendo o posto, durante a luta e te ajudando em tudo que você precisa. Tu tem coragem de subir comigo no octógono? Óbvio. Sério? Sério. Mansão Maromba vai estar lá. Porque hoje, olha o sorriso que você tem, né? O sorriso que às vezes eu não vejo em muito tempo aqui na Mansão Maromba. Que é um sorriso de esperança mesmo não tendo nada. E às vezes todo mundo achando que você tem tudo, consegue entender? Entendo. Então todo mundo aqui fala, pô, a menina tá rica, tá ganhando com 50 patrocínios. E a gente vai ver o interno, não é bem assim, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo pensa isso, por ser lutador ou lutadores, né? Porque tem muita gente, na real, muita gente que precisa. E como eu te falei, principalmente os pequenos, né? E as pessoas se negam muito a ajudar porque acham que já tem. Ou também porque não quer, né? Não sabemos. Então, e a gente queria te oferecer isso, né? Um contrato. Realmente um patrocínio, Mansão Maromba, ser um patrocinador seu. E o seu único objetivo é levar a Mansão Maromba do peito. Nada além disso. Vai ser um prazer. Aceitou já, é isso? Claro. Nem sabe o valor? Não, você é louco. Mas Mansão Maromba, cara, você é louco. Você acompanha a nós? Com certeza. Caraca, mano, que honra. É isso mesmo? Se apertar aqui, ó, nem falha o valor. Não precisa falar. Caraca, que top, mano. Então, hoje a gente vai bolar um contrato informal, né? Que seria o que você tem que fazer, o que a gente tem que pagar. E o primeiro vídeo já é Mansão Maromba patrocinando. Você pode ser a primeira pessoa a ser patrocinada pela Mansão. Porque a gente tá negociando com o Salvador da Rima, que é um artista de música. O MC Marques e alguns atletas de fisiculturismo. Mas a gente não fechou nenhum contrato, né? A gente poderia ser o seu primeiro contrato aí. Aceita, é isso? Com certeza. Meu Deus, imagina, galera. Então, pra você, a gente fez uma divulgação do menino que tava pedindo ajuda pra competir em Portugal, a gente fez um vídeo com ele, deu muito bom, né? Inclusive, a gente vai fazer um trabalho aí na parte de luta que, às vezes, só incentivo de você gravar um story, gravar um vídeo, é um incentivo. E, muitas vezes, os seus próprios amigos não têm apoio, né? Não postam você. Principalmente quando você vence, esse é o BO. Às vezes, quando você vence a pior, é uma das piores sensações, porque quem era pra todo o seu lado não tá. E, às vezes, quando você tá no caminho, tem as pessoas que tá ali e, ah, ela nunca vai conseguir. Quando você consegue, muitas vezes, aconteceu isso comigo, fala assim. No meu caminho, eu não tive ajuda de pessoas. E, pior de tudo, quando eu consegui, muitas pessoas se afastaram, né? Pelo fato, não sei. Então, se afasta, não sei se pra ver a sua luta, pra ver se... Não sei qual que é a brisa, né? Até muda de canal quando tá passando a luta. Então, eu não sei se as pessoas, elas desacreditam, tipo assim. No começo, te apoiam achando que você não vai conseguir. E aí, quando você consegue, elas... Caraca, mas realmente consegui. Tá no meu evento do mundo, no meu caso, né? Então, as pessoas que no começo me apoiavam muito, é... Tipo, torciam muito. Hoje em dia, elas torcem contra. E eu não sei por quê. Tudo seu é do UFC? Tudo. Então, é isso, galera. Nosso primeiro vídeo. Eu oferei... Acompanha o canal, acompanha a rede social dela. Eu vou deixar aqui no Instagram. Pra ver no que vai dar essa negociação. Mas, por ela, já tá aceito. Vamos ver. E você tá treinando todos os dias? Luta? Todos os dias. Todos os dias, o dia é todo. Você treina mais o quê? Kimono? Alguma luta que você tem fraqueza? Isso você vai responder no próximo vídeo, galera. Então, se você tem curiosidade de saber... Como o atleta de UFC vive? Onde ela treina? O que ela faz? Acompanha o Instagram da Mansão Maromba. Acompanha o Instagram dela. Acompanha o meu canal. Acompanha a Mansão Maromba. Porque a gente tá com esse projeto aí de patrocinar a primeira atleta de UFC. Boa light-feira. E aí, o pai. Acompanha. Acompanha. Obrigado.